Hoje eu quero te explicar como o círculo vicioso da timidez faz as pessoas continuarem tímidas pra sempre. A timidez é feita de duas partes, a ansiedade social e a falta de repertório. Ansiedade social é porque situações sociais deixam a pessoa com ansiedade. Quando ela sobe num palco, puxa a conversa com um estranho ou até pede uma informação, a pessoa tímida fica bem mais ansiosa do que a maioria das pessoas. E falta de repertório significa que a pessoa não sabe o que fazer em situações sociais. Como eu começo uma conversa? Se a gente fica sem assunto, o que eu faço? O quanto eu tenho que olhar no olho da pessoa? Meu Deus, socializar é tão complicado. E quando você junta ficar ansioso com situações sociais com não saber o que fazer em situações sociais, você cria um ciclo vicioso. E esse é o ciclo vicioso da timidez. Ele funciona assim. Quanto mais tímida é a pessoa, mais medo ela tem de socializar e, por isso, mais ela foge de situações sociais. E quanto mais ela foge, menos ela aprende como agir em situações sociais. E quanto mais ela foge, menos ela aprende como agir em situações sociais. E como puxar assunto, olhar no olho, se apresentar, fazer piadas, são habilidades que você aprende, a pessoa acaba nunca treinando e essas habilidades ficam atrofiadas. E quanto menos habilidade ela tem, mais tímida ela continua sendo. Esse ciclo vicioso faz a pessoa tímida viver em um casulo. Esse casulo protege ela de sentir ansiedade social, afinal, ela foge de socializar. Mas esse casulo também faz ela ser, pra sempre, uma larvinha. Como ela não faz força pra sair desse casulo, ela nunca alcança o potencial de comunicação que, lá no fundo, ela tem. E a metamorfose nunca acontece. Se a sua timidez tá fechando portas importantes na sua vida, me escuta. Para de esperar você estar preparado pra começar a mergulhar na vida. Você vai sempre sentir alguma ansiedade social, desde hoje até os seus 95 anos. O importante é se você consegue fazer o que importa, apesar da ansiedade social. Mesmo sentindo ansiedade no seu corpo, você tem o poder de não fugir. E deixar a casca do seu casulo ser forçada até ela se romper. É dolorido sim, mas é a única coisa que vai quebrar esse ciclo vicioso. Acredita, dentro de você vive presa uma pessoa gigante, que consegue ser firme, mas gentil. Comunicativa, mas não forçada. E você tem o poder de fazer essa borboleta sair do casulo. Começa a quebrar esse ciclo hoje. E se você acha que esse vídeo pode ajudar mais pessoas por aqui, não esquece de deixar a sua curtida aqui no canto e de compartilhar. E se você quiser fazer terapia com a gente de qualquer lugar do mundo, dá uma olhada no link aqui em cima ou aqui embaixo. Tchau, tchau!